Eliana, Aquina, Gabriela, Aleta, Marcel, Henrique, Diogo, Ricardo e Wesley. O cara, eu tô enxergando o meu, eu tô vendo. O cara, eu tô enxergando o meu, eu tô vendo. O cara, eu tô enxergando o meu, eu tô enxergando o meu, eu tô enxergando o meu. O cara, eu tô enxergando o meu, eu tô enxergando o meu. O cara, eu tô enxergando o meu, eu tô enxergando o meu. O cara, eu tô enxergando o meu, eu tô enxergando o meu. E se dá pra ver É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Cara, é só um talusque talbuon. Aí, caralho! Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal